Oi, como é o seu nome? Meu nome é Fernanda Da onde você é, Fernanda? Sou de Castro E o que você está achando do curso de Doma Racional e Treinamento de Cavalo do Mauro Leite Horsemanship aqui no Rancho Mariana em Rebouças? Estou achando maravilhoso, porque a gente aprende do jeito certo e com uma pessoa que realmente sabe o que está falando E o que você mais gostou até agora no curso? Olha, para dizer o que eu gostei mais é complicado porque é tudo novidade e é maravilhoso tudo não tem para dizer o que eu estou gostando mais E o que você usa o cavalo lá em Castro? Para passeio mesmo, só para passeio Legal, obrigado De nada